Vamos lá, gente, perguntas Vou responder perguntas Perguntas Vai, manda as perguntas aí pra nós Vamos lá, gente Manda as perguntas O que você bebeu? O que vocês querem que eu pergunte? Eu bebi vodka Ai, gente, é bom demais Eu não bebi essa semana, mas eu vou beber Amanhã você tá... Meu Deus, meu Deus Vou voltar pra esse Você vai pra onde amanhã, Murilo? Amanhã eu vou estar em casa Graças a Deus Com o Léo Zera Amanhã eu vou estar em casa Eu só faço show semana que vem agora Vocês vão fazer show aonde amanhã? Amanhã, gente É macaê Macaê Macaê, Rio de Janeiro Macaê, Rio de Janeiro Pegar um busão agora e vamos subir Poxa, ninguém tá me mandando Não sei Travou minhas perguntas e respostas Então vamos perguntar Vamos colocar os amigos na fogueira Primeiro eu vou perguntar para o Gustavo, né? Vou dar uma aliviada Mostra muito Gustavo, você está solteiro? Sim E solteiro não trai? Nunca traiu Ah, você está malhando? Estamos tentando, estamos tentando À medida do possível, né? Ai, meu Deus Que absurdo Murilo, o que você tomou hoje? Vodka Vodka Tomei vodka Dessa felicidade sua nesse momento Pois é, tomei muito não Estou de boa É mesmo? Como é que foi o show aí? Mãe, Ari É para botar os amigos na fogueira? Murilo Mestras Não, não, não Murilo Mestras Pode pôr na fogueira, então? Não Ou não? Não mesmo Pergunta aí, Gustavo Pergunta aí Não, não, não Pergunta o que todo mundo quer saber Posso perguntar, Mayara? Pergunta, pergunta Não, não, não Pergunta só, Mayara Não, 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 não Eu tenho duas perguntas só Rapidão Rapidão você responde, é Eu tenho uma, eu tenho uma Se não for a mesma, eu vou perguntar Porque eu juro para você Eu estou querendo saber Não é nem pelas pessoas É por mim Não é A minha vida tem gerando Em torno dessa curiosidade também Que eu tenho certeza que é a mesma que a tua Ai, meu Deus do céu Lá e vem O que é que é? Pode perguntar É o mesmo hotel ou não é? É o mesmo quarto ou não? É a mesma cadeira É a mesma cadeira de escritório ou não é? Sacanagem A que ponto nós chegamos Brasil Gente Vai Pela minha investigação Eu acho que é, viu, amigo? Eu vi a cor da parede É a mesma O revestimento é o mesmo Mas Você não vai estar na Leroy Berlim E se dava a mesma cor lá também Cara, era o mesmo quarto Não tem lógica Não Beleza Pode até não ser Mas era parecido, viu? Às vezes é da mesma franquia, né? Às vezes é da mesma empresa, né? Às vezes é da mesma Não, a gente que frequenta muito hotel Também a gente sabe Que quartos de hotel são iguais São padronizados Às vezes era outro quarto diferente Mas no mesmo hotel Gente, vocês sabem Que a gente acaba viajando E ficando no mesmo hotel Tipo, aqui hoje mesmo Tá uma galera nesse hotel aqui Hoje tá o Zé Vaqueiro Tem o pessoal do Matheus Fernandes Vocês sabem como é que funciona É que a coincidência Foi que a cadeira tava do mesmo Tá do mesmo Tava do mesmo jeito Né? Gente Pega os costumes Pega os costumes Gente Vocês acham que tava Ou não tava? Era o mesmo quarto Ou não era? E você? Eu acho que era Conhecendo Eu acho que era Olha, eu vou falar um negócio Minha vida realmente Ela tem que ser estudada Eu vou falar um tempo Maiara Eu apoio Tudo vira Tudo Eu apoio Eu apoio Tudo vira Tudo vira Um Você viu Um Por Não O que você O que você tiver feliz Eu apoio Foda-se É Foda-se Não, eu tô com você Tô com você Tá com você? Eu também tô com você Por isso Você sabe Nós sempre Nossa senhora É, eu quero ser Mas eu acho Que era o mesmo quarto Não, eu só acho Eu tenho uma pergunta Pra fazer a mais Ai, caceta Vai Vai Agora Gustavo vai me quer Errar Você passou de barco Esses dias, Maiara? Fala, fala Era o mesmo barco Ou não era? Você passou de barco Agora pergunta Era o mesmo barco Ou não era? Ai Eu não sei Só perguntei Você passeou de barco No litoral catálico Como passear de barco? Próximo de Balmeário Camboriú Próximo? Ali Ali Governador Celso Ali Cara, aquela região Aquela região É muito boa Passear de barco Ai, inclusive Eu já te encontrei Muito lá Né, querido? Isso, Maiara Pelo amor de Deus, Maiara É Passou a mão no cabelo Você viu, né? Murilo Na frente Aí, pô Ah, santinho É um santo Aham Não vou me envolver Tem um hotel lá Maravilhoso Murilo Tem um hotel lá Maravilhoso De repente Me indica aí Me indica aí que eu vou fazer show lá Daqui uns dias Eu vou ficar uns dias Eu acho que eu vou ficar um dia lá de folga Não, governador Celso Você tem que ir É o melhor hotel da vida Cara, cara A ponta dos gancho E essa desgrama Eu cheguei lá Quando eu olhei Uma praia privada Quando eu olhei a pessoa lá Ele tava sozinho? Não Não, tava lá com quem? Em quem? Conta aí pra nós Não sei se ele vai falar sobre isso, não Na época eu namorava, né? Na época eu tava com a digníssima, né? Ai, tá vendo? Ele mesmo fala Ele não é bobo? Não, na época eu tava com a digníssima Na época eu tava com a digníssima Maiara estava com a digníssima Ai Nossa Que ódio Ai, que lindo Paulinha! Paulinha! Ah Paulinha, tô te vendo, viu? A gente vai cair agora Não, acho Isso aí, tá pra falar? O que que você acha? Eu acho, Gustavo Eu acho que ela tava no mesmo hotel, viu? Eu acho Eu acho Eu acho Você andou de barco e era o mesmo cara Eu também acho Eu também acho Tá dando um mó migué ali, ó Tá dando um miguezão Falando que não era e tal Se não fosse, ela falava Se não fosse, ela falava Eu também acho Ela ia se defender, sabe? Ela não se defendeu, pô Ela ficou na dela Ela só aceitou Pois é Amigo O Gustavo Cuidado com a minha O que? Ela não tá falando nada Não tinha caídos na internet? Tinha Ai, gente Só rindo de vocês, né? Murilo Eu posso responder? Pode Pode, pode Pode Deixa a Paulinha Vou mostrar um negócio pra vocês A Paulinha fala a verdade Vou mostrar Aqui é o nosso quarto Do ônibus Olha o que tem Na parte da Maraíza Olha isso É um cocô? Olha só o livro que ela tá lendo Manual da Mulher Solteira Mano, isso é um cocô? É um cocô É a câmera da Maraíza E olha o que tem no livro Manual da Mulher Solteira Uma caixa de bis Agora, do meu lado O que que temos? Cadê a Maraíza? Cadê ela? Cadê ela? Ela deve estar descendo ainda Deve estar assistindo a live E dando trela Justamente Ela tá vendo A minha machega aqui Aqui tem um sonho O meu lado também Gente, o que que acontece? Vocês são apaixonados De chocolate também? Mas Bobagem Gente, eu sou Ah, o Márcio é fit Ele não come chocolate Não, equipe Você vê Eu comi hoje É uma Pode tossir leite aqui, pô Ai, que delícia Ai, gente Muito bom Quando você fica Assim, na estrada Carente, né? Aí você precisa No chocolate, né? Pra manter a... Manter em dia, assim Pra não ficar tão carente Carente? É complicado Eu acho engraçado Acho engraçado a carença Cantor não é carente, é? Cantor é carente Menina, só cantor que é carente, né? Oi Só todos Eu quero um boné igual desse Do Gustavo Eu vou te dar Vou te dar Enfim O que que tá escrito aí nesse negócio, Gustavo? Soltê, mão, trai Caralho Eu quero um também, mano Deixa eu falar Eu desafio todo mundo aqui A fazer um 360 agora Vai, Murilo Começando por você Tem nada mesmo aqui, ó Mentira Eu desafio você Gustavo, viu? Tá fazendo 360 Eu faço também, ó Manda o pessoal esconder aí, Murilo Olha Que isso, quartão? Você viu que quarto massa, mano? Porra Quarto de rico, porra Quarto de rico? É, sim O que que nós estamos fazendo de errado, hein, Murilo? Que nós não estamos com esse dinheiro aí, não Pois é Ei, cadê esses shows aí? Como é que nós faz? Vai, negócio Voltando de pandemia É que eu tô roubando meu empresário, né? Aí acaba E eu sei, Mayara Faz aí O meu, coitado Se eu fizer, acho que eu caio Tadinho Aqui, gente, ó Isso aqui, ó Quarto de trabalhador, tá vendo? O ônibus A pessoa trabalha e dorme dentro do ônibus Pô, meu ônibus estragou Tá vindo um ônibus buscar a minha equipe aqui Gente, eu não sei se tem nem cama no ônibus, velho Nossa senhora Se não tiver cama, eu tô fodido Porque é 1.500 quilômetros Não, vai ter, vai ter Se tivesse falado Mandava o nosso aí Pô, é pertinho aí pra buscar vocês Você vai cobrar quanto no KM? Bastante Você vai ficar discutindo isso aqui na live Vamos negociar aí Vamos negociar aí Ô, Murilo, é bom de negócio Não faz negócio que ele não Que ele é bom de negócio, viu? Rapaz Tem que ver o preço, né? Tem que ver se vale a pena É o valor que o KUF pode pagar Tranquilo, velho Mano, eu vim dormindo na poltroninha Daquelas normais E nem leito não era Meu pescoço tá todo duro Nossa senhora Ô, Murilo Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta pra fazer pra Mayara Vai Rapidão Vai Ô, Mayara Eu queria saber Se o atual que a tua irmã tá lendo Você também tá podendo ver Filha da puta É um livro, pô Tu pode pegar qualquer livro Depois de ler Ai, meu Deus Eu vou te falar Você quer saber o livro que eu tô lendo? Eu vou abrir minha mochila agora Por favor Mostra pra gente Detalhe Ai, meu Deus Aquelas que eu não tenho A mochilha da Gucci aí, hein? Você viu? Fazer 10 shows pra pagar A mochilha dessa Só 10 Essa aqui foi Meu Deus Na verdade Eu tô sem livro aqui Porque eu tô lendo no iTunes Mas eu ia mostrar Mas se bem que o livro da Maraisa Realmente Era um livro Que toda mulher Todas as mulheres Tinha que ler Nunca se sabe, né? Uhum Eu chico Ah, eu vou lendo Uhum É, e qual livro você tá lendo, Gustavo? Eu? Meu livro? Eu não tô Tô com tempo pra ler livro, não Tô Tô sofrendo muito, né? Tô olhando o relógio Esperando a hora Que hora? Hora de quê? Não, esquece Hora de Tá com som Tá com som DJ Tá com som DJ Maraisa Cadê você? Ela chegou? Não Mas ela veio aqui e falou Que barulheira Não viu que era gente E saiu Mano, você mora aí? Gente Ô, a Paulinha falou Aquela hora Que ia responder a pergunta E basou Você te mandou ela embora? Não Ela tá aqui Olha, eu te mostro Foi ameaçada Que pergunta Eu acho que rolou ameaçada Olha só, gente O que tá acontecendo Nesse ônibus Só água e suco Antigamente Era só cerveja Paulinha Estão querendo Que você responda Alguma coisa Eu não ligo Se me perguntar Eu vou responder Então bota Bota aí Pra ela ouvir aí Bota aí Pra ela ouvir aí Mariana Ela vai um dinheiro seu Paulinha Pior que ela não mente mesmo Pior que tudo É que eu pago Ela não mentiu Mas ela não Ela não mentiu Não sou obrigada Não tava no meu contrato Nas letras pequenas Que eu tinha que mentir Pode estar aí Paulinha Era o mesmo Era o mesmo O quarto de hotel Ou não era Aquela toalhinha lá Tava na mesma cadeira Ou não tava Tava no mesmo efeito Gente Vai lá no Leo Dia se tenta Desvendar Deixa eu te falar Eu não posso mentir Se não fosse Ela já tinha falado Gustavo Eu não posso mentir Ela não é de não se defender Ela se defenderia Ela ia falar Você tá doido Tá Moço Deixa o trem rolar O trem mais bom Eu também acho Não Deixa assim Deixa assim Eu quero é que volta Eu quero que volta mesmo E foda-se Deixa ele Ele é Ele é Eu sou Sua lente é bonita Né Murilo Gostei E essa aqui Cadê a do Gustavo? Cadê a sua? Não tô vendo Eu não cheguei nesse ponto Eu não cheguei nesse ponto da carreira Pra pagar Moço Financia Tinha apresentado o Dr. Wade Ele financia em 20 vezes Como isso sobre o barco Você acha que era o mesmo barco? Peraí Tu tá perguntando isso pra quem? Eu acho que era o mesmo quarto Eu acho que não Eu gostei dessa pergunta Como que tava o churros Uma delícia, viu? É Na barraca sim Como que muda de pergunta aí? Muda aí Vamos deixar o pessoal Perguntar pra nós Vamos lá Meu Deus Você dá as perguntas Aqui que não dá Não Aqui não dá não As perguntas Ah, as perguntas Aqui dá difícil Vamos ver Vamos dar os comentários O louquinho, meu Gente, esse Murilo é à toa, né? Ele tem cada filme Eu queria fazer um show com vocês Eu queria fazer um show Mário Maraís O Murilo Sabe, meu Eu queria esse show Eu acho Só que é o seguinte Tinha que virar uma tequila No começo do show O meu pode ser o primeiro Que aí eu faço o meu E assisto de vocês O meu só não pode ser o último Porque esse show Eu não consigo fazer Canta Maraísa Eu não consigo fazer Mas, desde que... Mas, desde que...